Como prometido, estamos de volta trazendo pra vocês aqui a denúncia contra a Pepa Pig. Bom, mais conhecida também como... Bom, mais conhecida como Pepa Pig. A deputada Joyce Hasselman, né? Se inscreve, comenta, compartilha, daqui like maroto, aperta a notificação na edição do vídeo, tem conta bancária, curta o nosso canal, gosta de trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Hoje é 6 de junho de 2020, na edição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria aqui, tá? Gente, se por um acaso aquele projeto imposto tanto pelo Alessandro Vieira e agora o novo da Joyce Hasselman vieram um dia ser aprovado, vídeos como esse que eu estou publicando pra vocês serão proibidos. Tenham isso em mente, tá? Bom, a denúncia aqui da CNN contra a Joyce Hasselman. Tá aqui o vídeo, vou ler a matéria pra vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar dois links, gente. O da matéria e o desse vídeo. A matéria também tem um vídeo, só que o da matéria é um pouco mais resumido, esse que eu achei aqui é um pouco maior, por se eu vou usar esse daqui, tá bom? Bom, galerinha, se inscreve, comenta, aí já falei, né? Então, bom, vamos embora, vamos lá pra matéria? Olha só, se liga aqui. Enfim, pegaram a Joyce, vamos ao vídeo já já. Dona Joyce Hasselman, quem diria, hein? Criou toda a perseguição contra a mídia digital, como se fossem uns robôs ou desocupados pagos para espalhar notícias falsas. Mas quem faz isso é a senhora. Sabe o que significa colocar a polícia federal dentro das casas de que se expõe politicamente? Pergunta. Só porque a senhora não gosta da nossa opinião? Não adianta. Qualquer um que se levantar com mentiras irá cair de joelhos, humilhado diante de todos. Prepara sua mesa perante mim. Usa minha cabeça com unge, a minha cabeça com óleo. E transborda o meu cálice na presença dos meus inimigos. Ah, rapaz, Salmos 23, versículo 5. Vamos ao vídeo. Se vocês querem ver, eu vou mostrar esse aqui para vocês. Porque esse aqui está mais completo do que o que está aqui no vídeo. Mas eu vou deixar os dois nas descrições para vocês. Mas agora a gente mostra uma reportagem exclusiva de uma denúncia que envolve a deputada federal Joyce Hasselman do PSL de São Paulo. A CNN Brasil teve acesso a gravações em que funcionários da líder do PSL na Câmara dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. Vamos ver. As acusações são feitas por dois ex-funcionários da parlamentar. Eles dizem que eram obrigados a criar perfis falsos a pedido de Joyce Hasselman. Os serviços que eram prestados pela Joyce eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa, sem saber se era de fato verdadeira. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de um ano com ela, então fiz bastante coisa. E ela pedia a vocês que criassem perfis falsos nas redes sociais? Sim, com frequência. Ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Quantos perfis foram feitos? Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos cinco perfis em cada rede social. Caraca! A CNN teve acesso a áudios e conversas que comprovariam as denúncias. Nesta, uma assessora de Joyce Hasselman pede que todos os funcionários criem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, uma referência deputada, vai monitorar. Nesta conversa, outro funcionário da parlamentar encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando funcionários da deputada federal a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi, ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Em outra conversa de agosto de 2019, Joyce Hasselman pede a uma funcionária que coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter. A parlamentar pede os links e questiona a assessora sobre a quantidade de perfis criados. A assessora relata a dificuldade em criar os perfis devido à vinculação com o número do telefone. Em mensagem enviada por áudio, a assessora pergunta ao funcionário do gabinete se com vários números de celular ela consegue criar perfis nas redes sociais. Se a gente tiver vários números de celular, vários, tipo vários números, a gente consegue criar esses perfis ou mesmo assim eles derrubam. A assessora sugere usar CPFs falsos para cadastrar cada chip. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. Um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar porque o recurso CPF tem uma lógica, né? O número não dá 50 de 30, a gente vai colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os tipos com esses CPFs. Outro ex-funcionário da deputada Joyce Hasselman acusa a parlamentar de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. CPFs falsos eram usados? Eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que sim criar e se não me engano tinha um software ou algum programa que fazia por lá esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço, mas eu sei que tinha. Era a própria deputada que recomendava isso? Ela recomendava a criação dos perfis fakes, mas ela não falava como criar, ela falava para criar e criar resultados. Se não tivesse resultados, ela ia mandar embora toda a equipe dela de Brasília. E qual o objetivo em criar esses perfis falsos? Ataques a pessoas que se impuseram a ela depois que ela virou as costas com o presidente da república. A quem, por exemplo? Vem aqui esses Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São os principais autos dela. Quem pagava pela criação desses perfis falsos? Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete. Então a Câmara paga por esses perfis falsos. Então ela usava a verba de gabinete também? Sim. Tem nota fiscal, tem pessoas lá que recebem via nota fiscal, e tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete e tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Sobre o depoimento dela, um inquérito que ocorre no Supremo Tribunal Federal, a equipe do gabinete teve alguma participação em criar algum material que foi usado por ela? Sim. Todo o material que foi usado na CPM e da fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio, a deputada federal Joyce Ratschmann tem assessores que criem a hashtag Bia Kicis Sódida, uma referência à deputada federal Bia Kicis. Joyce também orienta a equipe dela a criar um vídeo contra a deputada Carla Zambelli. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz Assórdida. E vou botar aqui com essa vagabunda, Bia Assórdida, né? Bia Assórdida, Bia Kicis Sódida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. Vocês viram aí? Tá aí, gente. Eu acho que... Vocês viram o vídeo que eu trouxe agora há pouco, né? Onde ela tenta se justificar justamente desse áudio que eu acabei de passar. Só que na justificativa dela, ela esquece... Ela justifica a questão da Bia Kicis, mas não se justifica a questão da Carla Zambelli. Ou seja, por que que ela, quando foi se defender, não se justificou da questão da fotinha da Carla Zambelli com o áudiozinho lá sarcasmo? Veja que ela diz, sarcasmo. Sarcasmo, né? Ou seja, ela tem a objetividade de distorcer os fatos. De criar uma narrativa. Ou seja, como é que ela, uma parlamentar séria, que se diz que combate fake news, que não vai abrir mão do Brasil, que essa foi uma piada muito boa, ela pega, manda propositalmente criar um vídeo com a cara de outra parlamentar que é desafeta dela e tenta desestruturar a parlamentar. Será que ela não parou pra pensar que isso causaria um certo problema no governo em si? Será que ela não parou pra pensar que isso respingaria na economia, na bolsa, no andamento do país em si? Se ela não parou pra pensar nisso, então significa que ela realmente não merece estar lá onde ela está. Ah, mas ela parou pra pensar. Bom, então se ela parou pra pensar e o fez, então realmente é que agora é que realmente não merece mesmo, porque... sabendo e fez. Então tá aí, gente. Joyce Hasselhoff aos pouquinhos está sendo descoberto os podres dela. Aquela velha história, acuse-os do que você é, do que você faz, chame-os do que você é. O gabinete do ódio, tanto... Você vê que interessante, ninguém nunca até agora conseguiu provar nada do gabinete do ódio. Já chamaram fulano, siucrano, beltrano, nada. Ninguém encontra esse tal desse gabinete do ódio. Mas nós já encontramos ela própria falando em criar perfis, soltamos esse áudio. Temos ela agora ali mandando atacar a duas parlamentares. Veja que outra coisa que ela fala, gente, que é interessante, e eu áudio desmente ela aqui também, agora que eu me liguei. Ela disse no outro vídeo que eu trouxe agora há pouco, que eu falei Joyce... Joyce... Após denúncia, Joyce tem xilique, né? E tenta justificar, alguma coisa assim, tenta... Se enrola ou tenta se justificar, alguma coisa assim. Bom, nesse vídeo lá, ela mesmo falando, o que ela diz? Ela diz que foi ela quem subiu a hashtag BXS, eu nem lembro o que foi que ela falou, BXS, alguma coisa lá. Sordida, BXS, isso mesmo, obrigado por vocês terem lembrado aí, tá? BXS, veja que nesse áudio aqui, não é ela que sobe, veja que ela é quem manda alguém fazer isso. Opa, peraí, ela não disse que foi ela que fez esse negócio? E vejam que aqui ela manda subir a hashtag, mas ela dá vários, né? Ela não sabe qual o nome, a BXS, a Sordida, BXS, a Sordida, ela falou, sobe um desses aí, arruma aí, quer dizer, veja que não é ela quem deu pontapé, ela mandou, já no outro vídeo, ela disse que foi ela quem subiu a hashtag. Vocês estão compreendendo, gente, que ela está se enrolando dentro da própria situação? Ou seja, ninguém conseguiu encontrar esse gabinete do ódio, nem o STF, nem toda essa pressão das fake news, encontrou esse tal desse... Bom, encontraram um monte de robô, robô, isso daí, gente, infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer, né? Inclusive, eles estão praticamente todas as sextas, todo sábado, todo domingo lá em Brasília e tem outra penca de robôs em São Paulo também, né? Um monte de robôs espalhados pelo Brasil inteiro aí, que saem às ruas praticamente todo final de semana. Então, infelizmente, né? Não posso dizer que não exista robô. Tá aí um monte de robô pra todo lado, inclusive, eu não sei se vocês perceberem, mas também sou um robô, né? Enfim, tá cheio de robôs por aí. Então, esses são os robôs de Bolsonaro, todos feitos de carne humana, de osso, apesar que no caso dela é mais... Bom, deixa pra lá, né? Enfim, tá aí, gente, Joyce está enrolada. A negócio já não tá nem pelo pescoço, já passou do pescoço. Acabou a vida da mulher. Ela vai fazer a... Ó, pior não é nada, pior é que ela quer ir pra São Paulo ser prefeita. Pessoal de São Paulo, vocês querem ela como prefeita? Olha que ela já falou no outro vídeo dela, no vídeo que eu trouxe dela, que ela é favorável à lei contra a fake news. Ou seja, se aquela lei for aprovada, tipo, matérias como essa aqui, que podem expor a pilantragem de corruptos, não serão mais possíveis serem postadas. Por quê? Porque se o cara considerar ser fake news, eu, você ou qualquer um, vai ser... processado. Se você pegar um vídeo daquele e divulgar no teu Twitter, no teu Instagram, vai entrar em cana também. Ou seja, é o que ela quer, nos calar. O canal Brasil Notícias está aí, gente. Ô, Pepinha, viu? Só a melodia.